É nóis! É nóis! Mano, eu comprei essa camiseta só pra fazer o programa. Devia ter comprado pra fazer o programa do Pantera, né? Caralho! Ó, quer saber? O programa do Pantera é legal pra caralho. A gente gravou, inclusive, aqui no Nordstar. Tá aqui, ó. Vai, chama a abertura. Eu sempre quis ter um canal no YouTube pra falar Chama a vinheta! Boa, né? Vinheta, cola aí! Aqui é o Novato. Globano Magalhães. Você está do lado direito do palco. Exatamente, onde a bacueira come solta. E os amigos se encontram. Não deixe... A primeira coisa, dê um like no vídeo. Já senta o dedo nessa porra aqui, ó. Se inscreve no canal. Assina o sininho do capeta, Malander. Hells Bells. Compartilhe com a galera. A gente está aí numa... From the Beltals. É, estamos numa luta aí pra levar nossos vídeos pra todo mundo ganhar. A gente não sabe ainda se já bateu os mil inscritos. Se neste vídeo tiver batido mil inscritos, a palheta do metálica já foi. No Instagram está rolando lá o sorteio ou já rolou o sorteio da palheta do metálica? Mas, mas, se chegar em 1.590... 1.500... Pega ali pra nós. Está aí do seu lado. Se não, eu vou ter que sair do take e vai ficar um caralho. Ah, e ele está tudo do avesso. Aqui, ó. Não, eu troquei a camiseta. Eu estava com essa camiseta aqui. Eu troquei porque a mãe do novato falou que eu vou ter que trocar de camiseta. Vai rolar essa camisa aqui. O sorteio dessa camisa aqui, ó. De 1.500 inscritos, irmão. Eu vou pegar a minha camiseta que eu ganhei do novato. Essa camiseta não está à venda. Ele ia perder mesmo. Ele ia perder. Não, não, não ia. Essa não ia. Essa não ia, velho. E a gente vai fazer esse sorteio aqui, ó. Essa camiseta é foda. É da galera que trabalhou no show do Metallica. Aqui, ó. Local Crew, tá ligado? Da galera local aqui do Brasil que trabalhou. O novato comprou. Comprou de não sei quem. O novato e os tráficos dele. Comprou esta porra e me deu. E eu estou sedento pro canal. Desde que tenha 1.500 inscritos nesta porra. Boa, boa, boa. Episódio de hoje a gente vai falar do quê? Rock in Rio! Rock in Rio é foda, mano. Não tem rock. Sempre tem essa, né, mano? Os caras não sabem. Pega o line-up de 1985 que você vai ver que teve Baby Consuelo. Na época era Baby Consuelo. Hoje é Baby do Brasil. Doida, né? Ficou todo assim. A gente estava conversando com um cara esses dias que ele foi nessa porra e ele viu o Erasmo Carlos. Ele falou, eu joguei cerveja no Erasmo Carlos. Enfim. Sensacional. Sempre isso. Desde 1985 rola isso. Desde que o mundo é mundo. Está tudo certo. Eu estou até aqui pegando aqui, porque qual é a ideia nossa hoje? Dissecar o dia do metal no Rock in Rio. No Rock in Rio. Rock in Rio todo dia, né? Todo dia. Todo dia é metal. Todo dia é metal. Até o dia do Justin Bieber. Justin Bieber vai entrar com a camiseta do Death Angel. Nossa, porra. Napalm Death. Napalm Death. É o seguinte. É Napalm Bieber. Vamos lá. O... O que o Kardashian? Eu queria tanto essa camiseta, velho. Oh, arruma uma camiseta dessa, meu. Esse tráfico seu aí, mano. Se liga. Então, Rock in Rio toda edição tem o dia do metal. Desde que o mundo é mundo. Desde 1985, né? Acho que não teve nenhuma edição que não teve. Não, não. É, sempre tem um dia. Eles estão fazendo... Fazem isso, né? Tem... É, são mais do que um dia, né? Sim. Tem um dia que é metal mesmo. Tem um dia que é o metal. Metal, mano. É o Iron Maiden que fecha geralmente. Ou é o Metallica. É, ou... Sempre é o Iron Maiden. O dia que tem o Iron Maiden. É, o Metallica já fechou também, né? Enfim. É... E aí, o que acontece? Este ano, quem vai fechar no voto? O Iron Maiden. É, o Iron Maiden. E aí, assim, vai ter Dream Theater. Dream Theater. Vai ter Sepultura com Orquestra Sinfônica. Ah, Megadeth Arregô. Megadeth Arregô. Então, tem mais uma banda ainda pra ser anunciada. Então, quando a gente soltar esse vídeo, se já foi anunciado, tamo cagado, chegamos atrasado. Mustaine foi muito cuzão, mano. Mustaine foi muito cuzão. Segunda vez, seu arrombado. É a segunda vez, velho. Enfim, foda-se o Mustaine. Vamos falar de 2022. E aí, tem o Panko, o Panko Sunset com Bullet For My Valentine. É. Living Color com Steve Vai. Living Color Fit Steve Vai. Isso vai ser muito interessante. Vamos falar um pouquinho disso daqui. Eu quero falar um pouquinho disso. Cara. Porque é o seguinte, o Living Color tem o Vernon Rage. Que eu não sei se é Rage ou Ride que fala o nome dele. Acho que é Rage. Mano, no bagulho do Living Color, eu pedi pra galera mandar a pronúncia, mas ninguém me pediu. Ninguém falou porra nenhuma, então não deu certo. Sei lá. Que é um puta guitarrista. Imagina o que ele não vai fazer com o Steve Vai, mano. Imagina, cara. E assim, e não é só ele que é um puta guitarrista. A banda inteira, o Living Color, é monstro, né? E o Steve Vai, cara. É o Steve Vai. E também pode ser Steve Vai também. Não, ele vai. Ele vai ou vem? Ele vai ou vem? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Então, cara, assim, mostrar cinco músicos foda em cima do palco. Então, assim, só esse show já vale o rolê de ir pro Rock in Rio. Só esse show. O Living Color são quatro caras? São quatro caras. Mais o Steve Vai, sim. Mais o Steve Vai, sim, tá? Assim, só isso já vai aquele dia. Porque, assim, é uma coisa diferente que eu acho que o Sunset, ele tem muito legal. A gente já falou isso outras vezes. O Sunset é foda. Ele mistura uma galera, ele faz shows muito bacanas. É um palco menor. Ele começa ali no meio da tarde e vai ali até um pouquinho da noite, né? Então, rola depois um show no palco Mundo e rola o último no palco Sunset. Então, ele termina ali. Ele tem esse nome de Sunset porque ele pega o pôr do sol. Eu tenho uma foto. Se eu fazer só um... Se eu for falando do Sunset, eu tenho que falar disso que é muito legal. Eu tenho uma foto de 2015. A gente lá no Dia do Metálica, que a gente foi pro palco. Tá aqui, ó. Em que a gente tava no show do... É, o Disnider, né? Disnider. Disnider, Disnider. Cara, e foi muito legal. Porque eu lembro que eu sentei e falei, cara, eu vou ver esse show sentado. Sentei ali, velho. Eu tenho uma foto muito legal, assim. Tipo, que é aquela coisa do sol caindo. O sol caindo. Você ali, meu... O Sunset é foda, né? O Sunset é foda. É muito legal. Assim, muitas vezes, né? Esse de 2019 foi isso pra gente. O 2015 foi legal uma caralho. Mas, meu, o principal que a gente foi ver foi o Metálica no mundo. Mas o de 2019, a gente se divertiu muito mais no Sunset. Muito mais. Do que no palco comum. Muito mais. Antrax Slayer, mano. Antrax Slayer. E era pra ter rolado o Megadeth. Caralho. E rolou ali também a brincadeira do Tess também, né? Porque era o Chuck Beale. Sim, 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 sim. E aí, então assim, foi um set de bandas muito legal. Então, o Sunset é um show à parte do Rock in Rio. E só esse show do Living Color que o Steve vai... Já vale o rolê. Já vale o rolê. Já vale o rolê. Então, cara, assim, se a gente quer uma dica, chega pra ver. Não, e aí tem esse Metal Elegance aí, Elegance, tá ligado? Que é um negócio muito louco. A gente vai até entrar aqui porque tem 500 negros tocando, né, cara? Assim, ó, não precisa ter nada. Tem o Mike Portilhoy e tem o John Bush cantando. Acabou, velho. Pra mim, já valeu. E tem o Phil Denon, que foi do Machine Head. Sim, sim, sim. O Chuck Beale também vai dar. Chuck Beale. Testamente. Já é presença meio que... Então, imagina o que não vai rolar nesse... Alex Golding, cara, vai ser foda. Vai ser foda. É também um negócio que provavelmente vai rolar só lá. Total. Total. Pelo menos até agora. Não anunciaram nada em São Paulo. Então, também. E se anunciar, vai ser coisa pra tocar no Iglesia, né, isso aí. Já pensou? Já pensou, mano? É, porque é um bagulho menor e tal. E, assim, é uma coisa que não é que vem sempre, né? Não. É uma coisa que é uma banda, né? Os caras se reúnem pra fazer um som e vai se reunir pra fazer um som no palco Sunset. E tem uma coisa muito legal também, que eu tô bastante, assim, ansioso pra ver, que é o Black Panther com Devotos, né? Então, assim, são duas bandas nacionais. Representando pra caralho. Representando muito o Underground. O Underground. O Underground. E o Underground não é de São Paulo. Não. Não é do Rio. Não é, cara, não é, cara. Lá, mano, Nordeste, Recife. Nordeste com Devotos e pegando ali Minas Gerais com Black Panther. O Black Panther é de Minas, eu não sabia. De Minas, de Minas, de Minas. Que demais, mano. Que foda isso. Fudido, fudido. Então, assim, a gente fez até uma cobertura no show da Iglesia do Black Panther. Sim, sim, sim. É demais. Os caras tocam bastante, tocam muito. Tem uma energia de palco fodida. E eu fiquei, na hora que eu tava ali, vendo no Iglesia, que é um palco pequenininho, do que tá na nossa sala, falei, cara, imagina esses caras lá no palco do Rock in Rio. São três caras, mas eles vão ocupar o palco inteiro, cara. Eu tenho certeza disso. Então, assim... Porque esses caras, é tipo o final de campeonato, velho. Os caras vão pro Rock in Rio, assim, ó. Mano, é o show da vida. E aí, é o que o Nervosa fez, velho. A Nervosa foi isso. Cara, terminou o show da Nervosa, foi o primeiro show do palco Sunset. Terminou todo mundo assim, cara. Caralho. É, mano. Porque você chega lá, velho, e você quer comer o bagulho, entendeu? É, é. E elas estavam preparadas. E isso é o que eu acho que vai acontecer com o Black Pantera. Eles estão tocando todo dia, cara. Tem aí muito show, porque tem que se preparar mesmo pra o que vai rolar lá no Rock in Rio. Falando um pouco do palco mundo, a gente vai... A gente só não falou do Bulletstorm a Valentine, porque a gente não conhece, tá ligado? Então, ó, comentem aí o que vocês acham que vai ser o Bulletstorm a Valentine. Deixa uma dica aí, porque a gente nem é o nosso rolê. Não. Palco mundo. Sepultura com orquestra sinfone. E o Sepultura toca com todo mundo, né? O Sepultura, qualquer dia, vai fazer um show com o Calypso. Eu tenho certeza que eles vão tocar no Pará. Mas eu achei do caralho isso, porque assim, a gente já falou disso... E eles fazem, geralmente no Rock in Rio, eles experimentam, né? Eles experimentam. E o Sepultura é embaixador, cara. É embaixador do metal no Brasil. E aí tem que misturar mesmo. É a minha opinião. Eu acho que eles têm que, sabe, tocar com todo mundo. O Sepultura é a banda que não precisa provar mais nada pra ninguém. Provar mais nada pra ninguém. Se os caras eram um show bosta, é o Sepultura. É, é. E tem que fazer isso. Tem que fazer experimentação. Tem que, meu, chamar a cara da MPB. Tem que chamar a cara da música brasileira. Tem que chamar a gente do rap. Meu, faz coisa. Porque eu acho que isso é muito legal. E esse lance da orquestra sinfônica, a gente viu... Não sei se você viu. Eu vi na Virada Cultural aqui em São Paulo. Eu não vi, não vi. Eles fizeram uma parada muito legal, muito bacana na Virada Cultural. E isso agora ali no Palco Mundo. Porque independente de qualquer coisa, o Sepultura, aquilo que a gente estava falando, não podia chegar lá e só, assim, tocar. Tocar um disco novo, quadra, puta disco e fazer o set do quadro. Só que eles experimentam. E por mais que você não goste, ah, não gosta do Zé Ramalho tocando com Sepultura. Você não pode falar que é mal feito. Você não pode falar que é mal feito. Tipo, desde o tambor do Bronx lá, cara, é tudo bem pensado, é tudo bem feito, é tudo bem produzido, tá ligado? Isso, isso, isso. Tipo, os caras não deixam, mano, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Então, assim, é algo que vai ter ali uma disputa, né? Se bem que, assim, em Banda de Forma e Malantana eu não vou querer ver. Então, assim, na hora que terminar o Living Color, eu já vou direto para o Palco Mundo para ver o Sepultura. Isso. Então, tá tudo certo. E aí, você já viu o Sunset, né? Três, quatro shows ali legais para caralho no Sunset. Aí, você viu o Sepultura. Aí, o que você faz na hora do Dream Theater? Você dorme! Vai dormir, caralho! Solos intermináveis. Tá ligado? Os caras vão começar. Eles vão tocar três músicas, fazer um set de 18 horas. Vão tocar três músicas. Não, brincadeira, velho. Eu não sou um fã de Dream Theater, tá ligado? A gente também, não. A gente... Mas a gente entra na zoeira. A gente não é muito fã de melódico, assim, no geral, né? Mas... É que é foda, porque, assim, para mim a única coisa que, tecnicamente, no Dream Theater está muito ruim é o James Labrie, que para mim ele não está cantando uma porra nenhuma. Mas, foda-se, velho. Quem é fã vai chegar, vai chorar. A hora que tocar a Come Ander vai chorar. O que eu falo do Dream Theater é só, assim, try us. Tipo... Tenta, gente. Vamos ver como vai rolar. Porque, ó, Halloween, por exemplo, que a gente viu no Monsters em 95... 96. 96. Era um show que eu também não estava esperando, porque não era parada e eu adorei. Achei um puta show. Em 96, um show do Halloween, eu não estava esperando muito e eu achei uma bosta. Eu gostei. Eu gostei pra caralho. Eu gostei pra cacete. Bom... É, mas é que, mano, mas é que, assim, ó, foda-se o que a gente acha. O fã do Dream Theater vai estar lá e ele vai gostar. Ele vai gostar, mas é isso. A gente faz uma brincadeira porque as músicas lá de 18 minutos, entendeu? Solo de bateria, solo de guitarra... É, o bom é que gasta menos papel no setlist, né? O cara faz aqueles canhotinhos, assim, já estava triste. O cara pega o canhoto do rock e escreve ali, né? Aí tem a banda Anonymous, que a gente não sabe quem vai ser. É, então, porque o filho da puta do Mustaine arregou pela segunda vez. Esse arrombado e... E por último... E aí o Iron Maiden, mano. Iron Maiden é Iron Maiden. Acabou, tá ligado? Ah, mas é o Iron Maiden. Vai tomar no seu cu. Steve Harris, Bruce Dickinson, Nico McBrain... Tá todo mundo lá. Todo mundo lá. E trazendo o disco novo, né? Trazendo também... Senjutsu, né? Que fala? É, nem tem que falar. Acho que é Senjutsu. E eu vi aí, os caras começaram a turnê agora. Faz uma semana aí que os caras começaram. É muito legal, é de novo. É muito legal. É muito legal, é. Porque eles fazem toda uma produção do palco relacionado ao que é o disco. É maravilhoso. E tem um visu muito legal, né? Aquele visu, tipo, samurai, japonês, né? Muito legal. É a coisa mais idiota do mundo. É aquela porra daquele cara vestido de Ed entrando no palco. E que os caras fazem isso. Mas na hora que entra, sei que... Há 40 anos. E que a hora que os caras entram, mano... Eu, quando eu tô no show, eu fico lá. Mano, vai rolar Iron Maiden, a música. Você já tá esperando, mano. E é maravilhoso, velho. É maravilhoso. É maravilhoso. É cafona? É cafona. O Ed é zoado? É zoado. Tá ligado? Se bem que, mano... O último que eles fizeram do... Sim, eles vêm melhorando. Do Lega South the Beast, que é o... Eles vêm melhorando. Porque tem a tecnologia também. O primeiro lá atrás era tostaço, né? Sim. Eu vou jogar aí o último, que é o inflável. Mano, esse inflável é de dar medo. É do caralho. É de dar medo. De tão do caralho que é, entendeu? E aí eu já vi reclamação do set, né? Então a gente postou até no Instagram lá qual foi o set list. Começou. Reclamação sempre vai ter. Mas eu achei legal, porque eles colocaram coisa nova, colocaram coisa antiga. E eles tiraram coisas que todo mundo fica esperando que eles vão tocar. Então isso é muito legal, assim. Então você vai ver um set ali diferente do Iron, mas sendo igual também. Porque eles não têm a mania de mudar ali no set list de um show pro outro. Não mudam muito. Não mudam muito. Até porque entra naquela... Dada a devida proporção, óbvio que não é igual. Mas entra um pouco naquela coisa do espetáculo. Tipo assim, Aces High. Você já sabe que vai entrar uma porra do avião. Tem toda uma estrutura que fica mais difícil de você fazer essa movimentação. Não dá pro cara chegar ali na hora e falar... Não é só o foguinho, né? Do mesálico. Tipo, não dá pro cara chegar ali e falar assim... O Bruce chegar pro Steve Harris e falar... Vamos trocar? Vamos colocar... Sei lá... Revelations? Não dá, velho. Não dá pra falar. Não dá. Então, é... E é assim, cara. Foda-se. É o Iron Maiden. É o Iron Maiden, velho. É assim, ó. É legal pra caralho. O show é legal pra caralho. Você já sabe tudo que vai... É igual Chaves. Você já sabe tudo que vai acontecer e você vai se divertir igual. Vai se divertir igual. E aí, só uma última coisa aqui falando do Rock in Rio. A gente vai falar isso várias vezes. Porque a nossa ideia é fazer outros vídeos falando sobre alguns outros vídeos também. Vamos falar. Rock in Rio pra caralho, mano. Pra caralho. Rock in Rio. E a gente não tá puxando o saco de ninguém aqui, cara. Ninguém, mano. Tanto que a gente não ganha ingresso. A gente não ganha porra nenhuma pra... A gente gosta do festival. O festival é legal pra cacete. Medina. Vale a pena. Vale a pena. É um rolê que vale a pena. É um rolê que você pode ir com os teus filhos. É um rolê que você pode ir com a família. É um rolê que você vai e tem toda uma experiência que acontece lá. Não só o show, né? Mas tem lá... Cada uma das marcas que estão lá patrocinando fazem ativações. Fazem várias coisas muito legais. É um festival preparado pra você ir curtir. Então, você come bem. É uma experiência. Você come bem. Você vai no banheiro tranquilo. Você consegue descansar. Você consegue ver show. É uma experiência legal. E quando não era assim, a gente também falava. A gente foi já em uns assim. Que tipo, era uma bosta. Puta... Meu, foi muito difícil. Foi complicadíssimo. E os caras... Foram melhorando todos os anos. E não à toa, é um dos maiores festivais do mundo. É maravilhoso. Rock in Rio 2022 está aí. Está chegando. A gente falou do dia 2, que vai ser com Iron Maiden, Dream Theater, Sepultura, enfim. É isso. A gente ainda vai falar, cara. Acho que vale a gente falar do dia do Gus. Do Green Day também, eu falaria. Do Green Day vai ser legal. Então, a gente vai falar desses dias também. Que assim, cara, é rock and roll. Justin. Você fala sozinho. Nesse dia eu vou ter... Eu vou ter... Vou ter covid. Vai ter covid. Nesse dia eu vou ter covid e não vem. Mas é isso, galera. É assim, ó. Rock in Rio, cara, tem que ir. Tem que ir. Bagulho, você gosta de show, velho. Você gosta de evento. O Rock in Rio é o bagulho do evento. Está ligado? Você gosta de um evento, mano? Vai nessa porra. Está ligado? Vê dicas que a gente colocou aqui. Como ir para o Rock in Rio. Beleza? Não deixa de fazer isso também. Como se fuder menos. É isso aí. Esse foi o lado direito do palco. Falando um pouco de Rock in Rio. Dia 2 de setembro. Novato e Glauber Magalhães. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Para cobrir essa porra e mostrar aqui. Não, a gente é do metal. É se o diabo quiser, né? Não, não é? Não. Vai ter o Iron, velho. Não, vai que o diabo... O diabo vai me mandar para o show do Justin. Se inscreva no canal. Até semana que vem. Valeu. Muito bom. E aí E aí Obrigado.